Oh, 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 oh Brota, brota, é mais outro fluxo de rua, carai Pique Magalão No pique de favela, vem no pique de favela Chama colega, chama colega, vem fazer Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Pode ir chamando as suas colegas, vem pro baile de favela Requebra a bunda descendo até o chão, vai balançando a vera Trepa, 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 trepa Vai, mulher, trepa, 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 trepa a noite toda, vai Trepa, 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 vai, mulher Trepa, 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 trepa a noite toda, vai Elas querem o DJ nano porque ele dá trabalho Ela quer os maluqueiros porque eles dão trabalho Ela senta na pica, na pica, na onda do baseado Ela senta na pica, na pica, muito louca né DJ Nano? Ela senta na pica, na pica, na onda do baseado Ela senta na pica, na pica, na onda do baseado Esse é o DJ Nano, pisando no fio do paredão No pique de favela, vem no pique de favela Chama a colega, chama a colega, vem fazer Trepa, 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 trepa Pode ir chamando as suas colegas, vem pro baile de favela Requebra a bunda descendo até o chão, vai balançando a vera Trepa, 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 vai mulher Trepa, 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 a noite toda, vai Trepa, 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 vai mulher Trepa, 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 a noite toda, vai Elas querem o DJ Nano porque ele dá trabalho Ela quer os maluqueiros porque eles dá trabalho Ela senta na pica, na pica, na onda do baseado Ela senta na pica, na pica, muito louca né DJ Nano? Ela senta na pica, na pica, na onda do baseado Ela senta na pica, na pica, na onda do baseado Ela senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Obrigado.